Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo da série Baú de Tesouros do Pirata, mano. E agora, galera, a gente vai mostrar aqui hoje, dia 15 de dezembro, né? Na verdade, eu tô gravando dia 14, mas vai ser lançado o vídeo de dia 15, né? Deixa o like aí, doida, porque é pra gente estar trazendo sempre aí com antecedência aqui pra vocês que são inscritos aqui do canal, né? Lembrando que só vai estar liberado depois das 4 horas da manhã do dia 15 de dezembro que você vai poder encontrar esse baú, tá beleza? Mas a gente já tá fazendo um vídeo aqui pra trazer aqui pra vocês, pra vocês ficarem por dentro aí de onde está o 15º baú. Vamos abrir aqui, galera, sem muita enrolação, já vamos ver onde que ele está, tá? Ele tá aqui, ó, tá vendo? Você sabe onde que é esse lugar? Esse aqui, cara, eu confesso que esse sim deu trabalho pra descobrir onde que era, mano. Primeiro, por se tratar do 15º baú, né? O baú número 15. Então, o que não dá de saber é tipo se ele era em bermuda mesmo ou purgatório, né? Porque a gente já sabe que vai mudar, talvez, eu acho que vai mudar, talvez o de amanhã já vá mudar, não seja mais em bermuda, porque aqui fala bem assim, ó, diferentes locais de bermuda e do purgatório. Então, é provável que vai mudar sim, tá? Mas a gente não sabe ainda quando. Beleza, mas esse aqui, galera, já vou adiantar pra vocês, caso você ainda não saiba, ainda é em bermuda, tá ok? Então, vamos começar aqui a partida e eu já vou começar e já vou cair lá pra gente ver onde que tá esse baú do tesouro, beleza? Então, vamos começar aqui a partida. Enquanto isso, você comenta aí se você já sabe onde que é, tá, beleza? Desce nos comentários e comenta. Beleza, galera? Já estamos aqui no avião. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, vou marcar aqui no mapa onde que está o 15º baú. Como eu falei, velho, esse foi mais difícil do que o outro, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu... Não é aqui, tá? É só pra eu tirar essa marca que tá aparecendo ali. Pronto, agora sim. É bem aqui, ó, cara. Em catulício, ó, cara. Eu não sabia, velho, mas é bem aqui, ó. Tá? Então, eu já vou pular por aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu vou pular... Vou pular aqui mesmo, mano. Vou descer por ali, eu vou passar ali naquelas guaritas. Tomara que eu encontre alguma arma. Porque é aquela história, né, velho? Você cai ali e já tem uma multidão de cara ali. Olha o tanto de gente ali no radar já caindo. Então, já vai complicando a nossa situação pra chegar ali, né? Então, é bom você chegar lá já com alguma arma, um colete. Qualquer coisa que possa te defender ali dos caras, que os caras tão vindo com sangue no zóio ali. Estou lascado! É. 140, tá bom. O plano 20 também tá bom. Sem colete, mas tá bom. Vamos tentar ir lá. Olha os caras já atirando ali, ó. É aqui, velho. Por aqui, por aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. Apareceu o carro. Bora lá. Ah, ao contrário de onde tá cortado. É a dica que a Sara de Lima fez um vídeo mostrando. Tá vendo que a seta tá cortada? Aí você vai ao contrário de onde tá cortado. Já achei, mano. Já achei aqui, ó. Ó. Olha ele aqui. Já peguei ele. Beleza. Já vou tirar aqui o print. Não vou nem tirar o print. Depois eu tiro o print do vídeo. Vai ficar mais fácil. Ó. Aqui ele aqui, ó. Ele de novo. Vou ficar aqui nessa posição aqui, que vai ficar legal aqui pra tirar um print aqui. Olha aí. Tá vendo aqui onde que tá? Aqui, ó. Fica mais fácil assim, ó. Arminha na mão. Tcharam. Outra arminha na mão. Beleza. Já coletamos ele. Esse foi fácil. Nossa. Já conseguiu morrer. Beleza. Já morri. Tá bom. Caralho, cuzão. A dica, cara. Eu vou tentar postrar aí de novo no replay. A dica, como que você vai achar bem fácil com essa seta. Olha no replay aí. Você tá vendo que a seta, ela tem um lado que é cortado, certo? Então você vai pro lado oposto desse cortado, tá? Essa dica foi muito bacana da Sara de Lima. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo dela aí embaixo, que ela mostrou. O novo diamante. Ela mostrou a incubadora e falou sobre essa dica, cara. O link dela tá aí. É muito da hora, velho. Beleza? Você vai lá e comenta. Vem pelo Marcelo Tech, tá? Pra ela saber que você tá indo aqui pro nosso canal. Muito bem. Vamos ver o que que veio no baú. Deixa eu vir aqui no cofre. Cara, até que essa foi fácil demais, hein? Essa foi... Essa tá beleza, tá? Show de bola. Eu tenho dois. Vou abrir logo os dois. Vou abrir logo aqui. Ixi, não veio nada de bom. Olha aí. Eu ganhei a mochila aqui. Eu pego 24 horas. Legal, né? Beleza, cara. Aqui, eu ganhei a calça. E ganhei o sapato. O sapato é masculino. Se eu tinha ganhado em outra coisa. Não lembro o que que foi, não. Ó, tem uma máscara aqui também que ganhei possuir de level. Bem legal. Bem, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se foi difícil pra você achar ou não, ok? E comenta também se você adivinhou onde é que estava aí o baú do tesouro, ok? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho